Cozinha com Salto Alto Oferecimento Bela Mesa Começando mais um Cozinha com Salto Alto, minha gente, aqui direto da cozinha da Saltoral Esse espaço maravilhoso que é restaurante, loja com muitas delícias Além de bebidas incríveis e também espaço para eventos Mas falando em bebida, o ponto alto aqui da Saltoral é vinho Então hoje eu vou ensinar você a fazer uma mousse de vinho maravilhosa com uma calda especial Gostou, né? Então fica comigo porque o programa só está começando Fala aí nesse calorzão, quem que não adora uma mousse geladinha de vinho então? Hum, é maravilhosa! Bom, essa base você pode aí inventar do sabor que você quiser Mas a nossa de hoje, acabei de pegar uma garrafa ali na loja da Saltoral E nós vamos fazer tudo no liquidificador É bem aquele passo a passo tradicional da mousse que você aí já faz em casa ou já fez Mas com aquele toque especial da cozinha com salto alto, aquela cozinha autoral Então, direto aqui no liquidificador eu vou colocar o creme de leite, que pode ser de caixinha Leite condensado, deixa eu pôr aqui, olha que delícia Só assim já é uma maravilha E o vinho tinto seco Eu tirei ele aqui da garrafa e já coloquei aqui a quantidade certa O perfume maravilhoso Essa mistura agora, liquidificador Por um minutinho, é muito rápido Porque depois a gente ainda vai pro passo a passo da gelatina E daí você vai acompanhar, que é tudo muito tranquilo de fazer A nossa primeira mistura pronta, gente Mas antes de dar continuidade, quero mandar um beijo pra Noah E toda a sua equipe, que sempre me veste com tanto carinho Gente, a Noah é essa loja incrível ali na Marginal do Parque Que lá você vai encontrar grandes marcas E é claro, né, aquele look especial que vai te deixar mais linda ainda Corra lá e conheça essa loja tão linda Agora nós vamos pro passo a passo da gelatina Eu aqui tô usando gelatina de uva Eu dei uma aquecida na água Pra dissolver Tô falando e tô salivando aqui, gente Porque essa mistura fica maravilhosa A cor fica muito bonita E posso falar, aquela sobremesa que você vai surpreender aí seus convidados Dei uma dissolvida nela Aí venho aqui na mistura do liquidificador E bato mais um pouquinho Muito rapidinho também Olha que mistura linda, gente Dá pra experimentar assim Bom demais Sabe que lembra? Aquelas batidinhas de vinho Na minha época, ixi, isso era o maior sucesso Outra curiosidade que eu quero dividir com você Que tem muita gente que tem dúvida A mousse ou mousse? Bom, correto mesmo é dizer a mousse Porque é um substantivo feminino É um doce maravilhoso Leve Porque ele pode ser também Tanto doce quanto salgado, tá gente? Tem outros tipos de mousse aí Que ao decorrer Dessa temporada Eu vou ensinando pra vocês também Um mais incrível que o outro Bom Agora eu vou pegar Uma assadeirinha Com O que você faz aí? Um pudim Com cone central Eu vou passar o desmoldante, gente Mas quem não tiver Dá uma untadinha Só com um pouquinho de Olha que fumacê Dá uma untada com óleo Pra facilitar na hora de desenformar, tá? Então feito isso Nós vamos aqui transferir Olha que mistura linda E bem diferente E agora vai geladeira Geladeira aqui Uma hora, uma hora e meia Renata, eu tô com pressa Minha visita vai chegar Rapidão Então, minha gente Corre lá Põe no freezer por meia horinha Que a sua mousse já vai estar pronta A nossa vai agora Mas eu volto no próximo bloco Pra ensinar Essa calda De vinho também Que vem complementar Essa sobremesa Então não saia daí Música 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 Música